Vai ser uma prática a Polícia Militar comprar essas viaturas SUV blindadas, não totalmente blindadas, mas as portas blindadas, vidros blindados? Vai ser uma constante? Não, Zaidan, já é uma constante. Nós já temos 300 viaturas blindadas que são para as forças especiais, principalmente, aquelas que vão para os crimes mais complexos, né? Uma app, força tática, bota, né? E a ideia é comprar mais viaturas blindadas. O Coronel Giraldi, que o senhor conhece bem, que inventou lá, criou o método Giraldi, adotado inclusive mundialmente, o método Giraldi de tiro, ele tem uma frase muito importante no seu treinamento. O policial precisa estar vivo para poder proteger o cidadão, porque senão os dois morrem. Então, nós temos que proteger primeiro o nosso policial, por isso que nós colocamos a câmera no colete dele, por isso que nós estamos dando viatura blindada, por isso que compramos mais de 1.300 tuzis, que fez a diferença naquele caso de Araçatuba, por isso que nós compramos metralhadoras, por isso que a gente comprou coletes melhores para os policiais, para que ele esteja bem protegido, para proteger o cidadão. Viatura blindada será uma constante na Polícia de São Paulo.